E você está na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos com uma entrevista internacional com mais um desbravador que está jogando um futebol tão longínquo quanto fechado. O futebol do Irã na equipe do Gostaresh, equipe que está no meio da tabela do Campeonato Irâniano. Léo Pimenta, que tem muita história para contar aqui na Bradesca Esportes FM. Primeiramente, Léo, é um prazer bater um papo contigo na rádio do seu esporte. Queria que você falasse sobre isso. Você está no futebol do Irã, um campeonato que pouca gente acompanha. É um local hiperfechado. O que você tem a dizer sobre isso? Grande Juan, meu amigo, primeiramente queria agradecer a você pela atenção e o carinho e toda a produção da rádio também. E eu vim parar no Irã em 2007, quando terminou o Carioca, o Estadual de 2007. Eu tive uma oferta, uma proposta interessantíssima. E, como você relatou bem na pergunta, eu nunca imaginava poder trabalhar, jogar por esses lados de cá, principalmente no Irã. Então, para mim, foi uma surpresa, mas a proposta chamou a atenção. E, quando eu saí do Brasil, eu fui direto para a Turquia, onde o clube já se encontrava em pré-temporada. Então, lá eu conheci, tive o primeiro contato com o pessoal. Fui bem recebido, graças a Deus, estudo em ordem. Mesmo assim, ainda não tinha noção do que iria encontrar. Até que acabou a pré-temporada e eu dei continuidade chegando no Irã. Quando cheguei no Irã, fiquei três dias na capital inteira para fazer os exames finais e fui para a cidade que era o meu clube, Sanatnaf, o meu primeiro clube no Irã, que era a cidade de Abadá. Realmente, diferente de tudo, posso imaginar. Mas, enfim, foi muito bom, foi muito maravilhoso. Queria ressaltar, como eu sempre falo, falo para o pessoal aí, conversando com os amigos, a visibilidade que o estadual, que o Carioca tem, é muito grande. E eu tive a felicidade de um treinador iraniano, juntamente com o presidente do clube, que estavam vendo o jogo. Você vê aqui, é televisionado para o mundo inteiro, que estavam vendo o jogo e se encantaram com o meu trabalho, com o meu futebol, e disseram, é ele, é ele, é ele, eu quero ele, ele, ele. E assim, eu vim para essa minha trajetória aqui no Irã. E como é jogar o campeonato por aí? Aqui é muito bom. Aqui, depois desse primeiro contato, eu vi a realidade do futebol iraniano. E realmente é uma potência da Ásia. Está entre as melhores seleções da Ásia, sempre disputando. Teve no último Mundial, na última Copa do Mundo, teve no Brasil. Tive a oportunidade de falar com amigos meus, quando eles estavam em São Paulo. Enfim, é um futebol interessante, bem pegado, diferente do Brasil, muito diferente do Brasil, mas muito, assim, competitivo, muito competitivo. Onde tem clubes aqui que eu trabalhei, eu joguei durante três temporadas no Tractor. No meu primeiro clube também, no Sanat Naft, Abadã. São clubes de massa, clubes de torcida. Onde nós tínhamos o derby aqui, os clássicos aqui, era 100 mil, 105 mil no estádio. Às vezes eu vejo o pessoal narrando os jogos aí no Brasil. E dizem que hoje foi público bom, 30 mil, 40 mil. Enfim. Então, isso foi uma surpresa, surpresa agradável, muito bom, muito interessante. E isso é bom, porque você se sente em casa, você é bem recebido, a torcida te acolhe. Graças a Deus, nunca tive problema nenhum na parte financeira, sempre cumpriram com o que prometeram. E a vida vai passando. E quando você vê, eu estou indo para a minha sexta, quinta temporada, né? Na verdade, estou terminando a quinta temporada e, graças a Deus, com algumas ofertas, algumas propostas já para renovar para o próximo ano. Então, estou terminando a minha quinta temporada, meu quinto ano no Irã. Ano após ano, e assim, é uma maravilha ficar aqui. Realmente, graças a Deus, consegui meu espaço. E estou sendo muito bem recebido, a família está à vontade. Tudo que eu preciso, tudo que eu peço, eles sempre cumpriram. E isso que é importante, te dar qualidade, te dar condições de você poder desenvolver o seu trabalho. Isso é bom. Agora, é um time também um pouco desconhecido, né? No futebol iraniano tem o Tractor, né? Que é o mais conhecido por aí. Está disputando a Liga dos Campeões da Ásia, inclusive, disputa normalmente. Como é que é o clube por aí? Meu clube atual é o Gostareste, Gostareste Tabriz. Que é uma cidade maravilhosa, que eu já havia morado três anos antes, na cidade de Tabriz, quando eu joguei no Tractor. E eu gostaria de achar ele um clube novo, porém, está entre os clubes financeiramente dos melhores do Irã. Porque ele é patrocinado pela ATA, a ATA Airline, que é a segunda companhia aérea de mais poder aqui no Irã. O poder aquisitivo. Então, é um clube interessante, que está com um projeto, está com um pensamento, com uma ideia muito boa. Próximo ano, esse ano, esse ano, pretendemos chegar próximo à classificação da Copa da Ásia, mas para o ano que vem, pela conversa do presidente, pelo que ele já falou para a gente no dia a dia, planejando a próxima temporada, é 100% seguro, nós temos que atingir a classificação para a Ásia e lutar pelos primeiros locais. Ano passado teve um ano complicado, onde não começaram muito bem, inclusive foram atrás da minha contratação, quando eu estava saindo dos Emirados, e retornando ao grande verdão de Saquarema, Boa Vista, clube do meu coração. E eu estava no Boa Vista e eles, vem, 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 Léo, volta, Pimenta, no caso, meu nome aqui, Pimenta volta, volta, volta e eu vim. Ano passado para ajudar a livrar o time. Graças a Deus conseguimos, terminamos bem com o objetivo, né, bem, bem, bem traçado. E para essa temporada, eu tive algumas propostas de outros clubes daqui, porém, nós não tivemos um acerto 100% em relação aos valores, e eu preferi, eu escolhi outro caminho. E estava preparando para o estadual desse ano, onde está sendo disputado aí, quando eles, no final de novembro, começo de dezembro, novamente, Pimenta volta, Pimenta volta, e aí, realmente, entramos em um acordo da parte de valores, né, nos entendemos da parte de valores, e sem dúvida nenhuma, eu volto com todo o coração, com todo o amor. E é uma cidade muito boa, é um clube muito bom, estamos em dia, não temos nada a reclamar, nada a dizer, sempre cumpriram, tem todas as condições, toda a estrutura para possamos desempenhar um bom trabalho. O planejamento para esse ano é terminar ali, entre quinto e sexto lugar, estar nessas posições, seria um ótimo resultado para essa temporada, e para o próximo ano, né, pelas palavras do presidente, votar pela Copa da Ásia. Mas é um clube muito bom, um clube muito bom, é minha segunda temporada nesse clube, eu estou muito feliz aqui, as pessoas que trabalham aqui são bem profissionais. E quais as ambições tem o futebol iraniano? Tem alguma ambição? Um lugar muito fechado. De um modo geral, você pode classificar ali como clubes assim, os mais antigos, né, os clubes mais antigos e os chamados grandes, que sempre lutam para serem campeões, é o Tractor, o Sterlá, o Pérs Polícias e o Separran. E os outros clubes também, primeiramente, é ser campeão, ou classificar entre os quatro primeiros, e sempre vai dar um lugar na Copa da Ásia. A Copa da Ásia, comparando com a América do Sul, é como se fosse a Libertadores, né, chegando nas quatro primeiras posições, você tem uma vaga na Copa da Ásia, onde você pode chegar até o Mundial de Clubes no final do ano, como disputa, né, os grandes clubes europeus. Então, a primeira ambição é essa, chegar entre os quatro primeiros. Se for campeão, melhor. Depois, o mercado interno também movimenta bastante. O mercado interno, ele, aqui é bastante interessante. Às vezes, termina o campeonato e sete, oito jogadores no mesmo clube são transferidos para outros. Então, é uma coisa, assim, mesmo, diferente de outros lugares. Entendeu? Muitos jogadores também acompanham treinadores. Enfim, é montar ano após ano. Ano após ano, entendeu? É um campeonato bem interessante. É um campeonato bem interessante, onde é difícil você ter um bicampeonato, um tricampeonato. Está sempre mudando o campeão. E eu acho que ano que vem, entendeu? Será um campeonato de bastante qualidade. Um nível altíssimo. Pelas equipes que estão subindo também, da segunda divisão. Pelas palavras dos presidentes que têm acompanhado aqui nos noticiários aqui. Atenção é montar time forte. Léo Pimenta, jogador do Gustares, do Irã. Você se sente um desbravador? São situações bastante diferentes da normalidade. Sim, muda um pouco. Por exemplo, no dia dos jogos, apesar dos estádios estarem sempre cheios, bastante torcedores, só pode ir homens. Mulheres não entram. Mulheres não podem ir aos estádios. Outra coisa que interfere diretamente no futebol são determinados símbolos, determinadas coisas que eles cantam, eles falam que existem policiais infiltrados na torcida para delatarem qualquer tentativa de rebeldia contra o governo, contra essas coisas. Justamente por isso, por misturarem muito futebol com política. Porque o futebol lhe arrasta uma grande multidão nas portas de massa e pode interferir no governo. Enfim, são coisas que a gente sabe por estar em contato com os torcedores, a direção do clube avisa e tudo mais. Depois do dia a dia, são as leis normais do país, que você, como estrangeiro, você tem que seguir, você tem que se adaptar, você tem que se enquadrar em tudo que é passado para você. No caso da minha esposa, minhas filhas aqui, sempre tem que botar um véu antes de sair, antes de ir para a rua, sempre protegendo o cabelo, escondendo o cabelo, sempre uma calça, sempre uma blusa de manga comprida. Enfim, são coisas que a gente tem que se adaptar, não tem jeito, né? Então, dos mares do menor, dos mares do menor, porque graças a Deus sempre fomos muito bem recebidos. Segurança total, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de situação que pudesse nos constranger, de modo algum. Pelo contrário, tanto que são anos aqui e, mal ou bem, aprendemos a falar um pouco da língua e, assim, estamos vivendo, felizes e contentes. Minha família sempre que pode, vem, passa um tempo comigo, volta. Então, no aeroporto, temos acesso livre, onde todos já nos conhecem também. Então, sempre facilitam, né? Sempre facilitam. Tudo que eles podem fazer para facilitar a nossa estagia, eles fazem. É um povo muito carismático, é um povo, assim, muito atencioso. Isso é bom, isso é bom. Agora, tem alguma história engraçada que você tenha vivido por aí? Talvez alguma divergência de cultura? Meio que sim, meio que sim, porque, evidentemente, quando eu cheguei aqui em 2007, já haviam outros brasileiros, né, outros brasileiros aqui, né, de outras temporadas, já há bastante tempo aqui, que já pararam de jogar e voltaram para o Brasil e tudo mais. Mas, da minha época de 2007 até o momento, realmente, eu sou o último dos moicanos, né, como se diz. E pretendo ficar assim por longos anos ainda, meu amigo, pretendo ficar assim por longos anos. Eu estou aqui muito feliz, muito contente, de fato, entendeu? De fato, foi um país, um campeonato que projetou muitas coisas para mim, entendeu? Muitas situações vantajosas. Eu agradeço muito, agradeço muito a todo o povo aqui, o campeonato iraniano, a liga aqui, por todo o carinho, por todos os fãs, por todo o respeito que eles têm no meu trabalho. Isso é muito bom. E, claro, isso é fato, né, isso acontece em todos os países, em todos os lugares. Você como estrangeiro, você como brasileiro, se você for bem, se você, né, de fato, representar dentro de campo, se vocês gostarem de você, se você, é, rapidamente ficar conhecido, famoso, reconhecido, né, no país, claro, vai abrir a porta para outros que possam vir. E, de fato, é o que tem acontecido ao longo dos anos. Com a, com essa má fase da seleção brasileira, nos mundiais aí, nas Copas do Mundo aí, né, de resultados que não são tão favoráveis, o pessoal, querendo ou não, tem um certo preconceito, começa a procurar outros mercados. Ah, brasileiro, brasileiro não, brasileiro não, mas você sendo forte, fiel e sempre representando, sempre estando bem, não tem jeito, não tem jeito, eles acabam sempre cedendo, porque sabe que se você tem qualidade, se você tem uma boa escola, uma boa formação, que graças a Deus eu sempre tive, você pode dar bons frutos e recompensar o que eles mais querem, né, que você leve a alegria para dentro de campo e possa, de fato, mostrar que você é um brasileiro. Mesmo estando aqui há bastante tempo, falando a língua e sabendo os costumes, você não pode perder a sua origem, né, e isso é o grande diferencial. Graças a Deus eu sempre fiz isso e tô aí, tô aí e pretendo ficar formado há alguns anos, e azei, pimenta, é quase um iraniano, é o brasileiro mais iraniano que tem pimenta. Não falta a história engraçada, tem duas aqui que me veio à memória agora, inclusive uma saiu até no Expresso da Bola, tenho ela em imagens, que foi quando, agradeço ao pessoal mandar um abraço, inclusive aproveitar e mandar um abraço lá ao Décio Lopes, lá o pessoal da Sport TV, que fez a matéria muito boa, parabéns. E essa tem imagens, que quando eu fui receber o prêmio de melhor estrangeiro, na televisão, canal aberto, ao vivo, todo mundo tava vendo, e foi uma situação engraçada que aqui eles têm por hábito, né, homem com mulher não se tocam, né, somente eles se cumprimentam, mas não podem se tocar, e homem com homem de darem três beijos, né, três beijinhos assim do lado do rosto. E foi uma situação que eu dei um, não esperava receber o segundo, o rapaz que tava, o senhor que tava me entregando o troféu, que tinha sido um ex-jogador aqui, muito famoso aqui no país, veio pra dar o segundo, eu já tinha saído, depois eu voltei pra receber o beijo, ele já tinha saído, aquela coisa assim de beija num beijo, é engraçado, depois todo mundo riu, foi uma situação que eu não sabia o que falar, o que dizer, o que fazer, depois eu abracei o cara, pedi desculpa, e foi muito engraçado, essa foi muito engraçada, essa aí tem imagens pra quem quiser conferir aí, depois tem um contato aí, entendeu, essa realmente tá muito boa. E a outra que eu lembro assim, cara, de imediato, quando o pessoal me pergunta sempre, é que aqui, todo lugar que você vai, seja aonde for, mercado, farmácia, no táxi, na rua, qualquer lugar, comprar, se você for comprar uma coisa de pequeno valor, de muito valor, não importa, qualquer coisa que você vai comprar, depois que você compra, eles falam cobranadaran, cobranadaran é como se fosse assim, não, não precisa, você é minha visita, tipo, obrigado, você é minha visita, não faz mal, não precisa pagar, é um termo mais ou menos isso, tudo eles falam isso, só que você sabe que eles falam isso, evidentemente por educação, é o costume deles, aí você chega e, não, não, que isso, pô, não, quanto é, quanto é, e você vai lá e acaba sempre pagando, e fica tudo certo. Só que dessa vez, eu jogava no Tractor ainda, e como todo time grande, né, a torcida sempre cobra, sempre exige, graças a Deus, tava tudo bem, tava tudo em ordem, só que foi um jogo que nós precisávamos ter ganho em casa, e nós empatamos, né, nós nem perdemos, empatamos e foi tudo bem, não teve estresse nenhum, foi tudo em ordem, só que você, né, por estar sempre se cobrando, querendo sempre o melhor, você sai com aquele gostinho de, pô, podia ter ganho, pô, podia, caramba, podia ter ganho, e eu tava mais ou menos nesse clima, né, mas aí cheguei em casa, minha família tava no Brasil, cheguei em casa, falei, pô, caramba, tem que ir no mercado, e fui, tinha acabado de sair do jogo, aí fui no mercado, achei que ir no mercado, o pessoal lá e comentou sobre o jogo, tirou foto, tal, pediu autógrafo, tal, não sei o que, o doido pra voltar pra casa, cansado, e o pessoal lá e tal, e a gente, né, tem que levar sempre um sorriso no rosto, pá, e tal, e conversando, e eu doido pra ir, doido pra sair, aí terminei de fazer as compras, aí o dono lá do mercado, do mercadinho lá, falou, cobra nada, eu peguei a bolsa e saí, não falei nada, falei, não quer o dinheiro, então vamos embora, peguei a bolsa e saí, aí ele voltou, ele veio gritar na tarde, pimenta, 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 tô brincando, pimenta, tô brincando, falando a língua deles, né, claro, eu falei, pô, meu amigo, se você tá brincando, pra que você fala, então, pra mim, que não precisa pagar, aí dei o dinheiro pra ele, fui embora, falei, rapaz, eu tenho que me acalmar, foram duas situações, mas tem muito mais, quando eu cheguei aqui também, quando eu cheguei aqui, tinha que andar sempre de cálcio, eu acabei saindo de bermuda, e foi uma confusão só, mas hoje em dia, já deu pra pegar o ritmo. Léo, queria agradecer a sua participação, aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, e desejar sorte na sequência dos campeonatos por aí. Bom, meu amigo, eu que agradeço a todos aí da rádio também, foi muito bom, muito obrigado aí, pela matéria aí, foi muito interessante, é sempre bom manter em contato, é sempre bom poder estar atualizando, as coisas com o nosso país, com a terra natal, isso é importante, agradeço muito essa cobertura, ao trabalho dos estrangeiros, ao trabalho de nós, jogadores brasileiros, mundo afora, agradeço muito a toda a competência, qualidade de vocês aí. Eu agradeço, um grande beijo a todo o pessoal, a todos os ouvintes, valeu. Esse é o Léo Pimenta, falando aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio ser esporte, ele que joga no Gostarés, do futebol do Irã, joga a Liga Persa, que é a principal divisão do futebol iraniano por lá.